Como adicionar um story seu ao destaque aqui no Instagram? A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui embaixo no seu perfil para cair nessa tela aqui. Agora você vai clicar aqui no seu story, se você não tiver nenhum, você vai ter que postar algum, clica aqui. E aí você vai clicar nesses três pontos que tem aqui embaixo. E vai clicar aqui em destacar ao destaque, dependendo do seu celular pode estar escrito alguma coisa diferente, mas é basicamente isso. E aí você vai clicar aqui em novo destaque, você vai escrever alguma coisa se você quiser e clicar em adicionar. E aí você pode clicar aqui em ver no perfil e agora então é o seu destaque, vai estar já adicionado aqui, beleza? Então é isso, eu te ajudei, deixa o like, se inscreve, até mais.